A usina hidrelétrica de Samuel, no município de Candeias do Jamari, abriu as comportas por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira. A Eletronorte informou que a abertura foi necessária para dar vazão ao grande volume de chuva acumulado no rio Jamari, fazendo o despejo de 200 mil litros de água por segundo. O responsável pela estrutura da barragem, Marcelo Franco, explica que o procedimento de abertura das comportas é necessário para equilibrar o nível das águas na hidrelétrica. Devido ao grande volume de água que tem chegado devido a chuva no reservatório, então nessa época a gente tem que fazer essa abertura para que o controle da barragem seja feito de forma equiparada. Ainda de acordo com a Eletronorte, as comunidades ribeirinhas próximas ao rio Jamari foram informadas com antecedência sobre a abertura das comportas. A usina hidrelétrica de Samuel opera na região há mais de 30 anos. Além de municípios rondonienses, a usina também abastece o estado do Acre.